A vitória sempre é tua Na parte o eixo, mulher metida valente É deste jeito que eu deixo É deste jeito que deixa, tu promete, mas não faz Teixeira não vem aqui, querer roubar minha paz Eu sei que tu é famoso, mas eu rasgo teu cartaz Mas tu rasga o meu cartaz, isso não tem pro teu bico Marreco nunca foi bomba, nem pato foi maçarico E nos desafios que eu faço, sem a vitória eu não fico Sem a vitória não fica manso, já que tu não ganha A ovelha é muito magra e o leitão da pouca banha E em rancho já tá pera, gato magro não me arranha Gato magro não te arranha, o mérito não me enrola Conheço bem o terreno, sei aonde o carro atola Se um dia eu perder pra ti, eu quebro a minha viola Tu quebra a tua viola e atira dentro de um poço E logo atrás eu te empurro com uma pedra no pescoço Caça pequena demais, eu não gasto chumbo grosso Tu não gasto chumbo grosso, eu não sou caça pequena Sou do tamanho, do gosto, dos olhos de uma morena Ou então de uma loirinha que entre na minha arena Que entre na tua arena e que te chame de você Gosto da democracia, mas antes digo o porquê No futebol sou gremista e no partido PTB Tá começando a me conhecer, rapaz? No partido PTB eu fui mal interpretado Eu não disse ser da arena, a política deixo de lado O meu partido é mulher e no futebol colorado No futebol colorado, bom cantor e bom sujeito Mas diz o velho ditado, ninguém no mundo é perfeito Só por tu ser colorado, tá aí teu maior defeito Tá ouvindo bem? Tá aí meu maior defeito, teu grêmio não é de nada Tu também tem muitos peitos, mas em parte está errada Se gosta do PTB, tinha de ser colorada Tinha de ser colorada, mas é que eu sou tricolor O vermelho é cor de guerra, azul é paz e amor Só que eu sou louca por ti, colorado cantador Colorado cantador, me pegou pelo do sal Colorados me perdoe, a gremistinha é legal Já que o meu fraco é mulher, tá empatado o Grenal Tá empatado o Grenal, o amor desmancha a guerra Mistura-se as camisetas, num beijo esta briga encerra E viva as duas torcidas dos times da nossa terra